Meu nome é Cleide, eu sou professora e estou aqui para relatar para vocês a experiência que eu tive com a empresa Datadisc. Como professora eu gravo muitos arquivos, atividades, imagens, vídeos dos meus alunos e alguns documentos da escola que eu trabalho. Só que eu tive um problema com o meu pendrive, eu quebrei ele no meio. Então eu levei o pendrive e alguns técnicos e eles disseram para mim que não havia como recuperar os meus dados. Deram o pendrive como perdido. Aí eu entrei em desespero porque eu não havia feito o backup do que tinha ali. Então eu fui na internet e pesquisei para uma empresa que trabalhasse com recuperação de dados. Foi aí que eu encontrei a Datadisc. E logo no primeiro atendimento eu pude observar o comprometimento que eles têm com o cliente, com as pessoas. Levei meu pendrive na empresa e disseram que iam fazer uma análise e que eu ia ser informada de todo o processo. E diariamente eles enviavam um e-mail para mim dizendo como estava o andamento dessa análise. E no final dela constataram que meu pendrive estava em estado gravíssimo. Mas eles conseguiriam recuperar os dados que estavam ali. Aí eu fiquei muito contente, muito feliz. E conversando com o setor comercial eu aceitei o serviço, aprovei o serviço e eles me entregaram todos os dados que estavam no pendrive. E eu fiquei muito contente porque era o trabalho de um ano inteiro da minha sala de aula. Então eu fiquei muito contente e foi muito importante para mim. Eu quero dizer para vocês que a Datadisc tem um excelente trabalho que vocês podem confiar. E eu só tenho a agradecer. E eu só tenho a agradecer.